Já estamos de volta em Manaus, são 11 horas e 15 minutinhos ao vivo, você pode continuar ligando pra gente, mandando a sua denúncia, a sua reivindicação, o que está acontecendo por aí, hein? Mas agora a gente vai de dica, vai de recado com o nosso amigo Valdir do Ipermenor. Valdir, veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Ipermenor? Sim, dor mensa e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta e graças a Deus estou bem. Eu tinha também astrosa e senosite, tudo biorei, então bem melhor. Ipermenor não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6, 9-9-4-30-4-6-4-6, peça a ele agora e receba em sua casa, ou corra pra nossa loja. Loja Ipermenor Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigado pela dica, Valdir, e a gente muda de assunto agora, minha gente, olha que situação. A poluição toma conta da Marina do Davi, no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Lanchas e barcos ficam em meio ao lixo, espalhado em toda a orla. A gente confere agora na reportagem de Alisson Mota. A imagem simboliza bem a vida do ribeirinho no Amazonas. Uma criança, uma canoa e a imensidão do Rio Negro. Mas toda essa beleza corre um sério risco de desaparecer nos próximos anos. Conhecida por ser o ponto principal de saída para flutuantes e praias aqui da capital, a Marina do Davi está cercada de lixo. Seu Adonis trabalha aqui com o transporte em embarcações há 12 anos. E disse que o turismo tem sido prejudicado por causa da sujeira. As pessoas imaginam, acham que esse lixo é produzido aqui e também quanto a navegação das lanchas. Prejudica, bate hélice, causa prejuízo devido a grande quantidade de lixo. Ao contrário do que os frequentadores pensam, toda essa sujeira vem aqui da nascente do gigante, que começa no bairro do Iléia. Até chegar aqui, ela passa por mais de 10 igarapés, trazendo todo tipo de lixo. Na orla, a quantidade de garrafas PET e isopor impressionam. Sempre cercado. Isso é há muitos anos que vem acontecendo isso aqui na Marina do Davi. O problema é tão sério que no ano passado foi criado o projeto Remada Ambiental. Uma vez por mês, cerca de 250 voluntários se reúnem para limpar a área. A gente tem uma equipe de agentes ambientais que essa equipe, ela fica justamente para conversar com os usuários. Como a Marina do Davi recebe diariamente muitos usuários para poder ir para a Praia da Lua, a Praia do Tupé, eles têm que passar por aqui. No dia da ação, da remada, a gente deixa esses agentes conversando. A outra parte do voluntário a gente distribui em pranchas de estender pedra, de supe, caiaque e nos botes cedidos pela Candafe. Mas é preciso mais do que apenas limpar e informar os banhistas e turistas. Segundo o Jadson, a saída é parar de poluir. A gente não pode fazer com que os outros rios, rio Tietê, que poluiu e agora estão lutando para despoluir. Não, a gente tem que fazer o trabalho certo. Não é poluir para depois despoluir, é não deixar poluir. Minha gente, minha gente, minha gente, desculpa, porque os culpados somos nós mesmos, que poluímos, que jogamos lixo nas ruas. Não falo por mim porque eu sou uma pessoa bem educada e jogo lixo no lixo. Mas eu vejo que a maioria das pessoas jogam, a gente já avisa, já presenciei isso nas ruas. É muito triste essa situação. Os órgãos públicos cumprem com o papel de tirar os lixos dos rios e o povo vai lá e continua jogando. Espero que através dessa reportagem de Alisson Mota, a gente tenha consciência de não jogar mais lixo no rio. Vira até clichê, mas olha a situação aí. A gente muda de assunto e vai agora com Mariana Rocha. Mariana, o que tu tem aí pra gente? Eu sei que é coisa boa, hein? Coisa boa não é coisa ótima, bolo da vovó Tereza, como vocês já sabem. Gente, dá um cheiro gostoso desse bolo nega maluca. O Avancar e o bolo da vovó Tereza têm uma parceria de sucesso. Essa maravilhosa doceria fica lá no Dom Pedro, meu bairro, hein? Próximo ao Colégio Laçalha. Também tem em Flores, na Rua Visconde de Utinga, número 9, loja 9. E no bairro Parque 10, na Avenida Marcena Marques. E olha, o Avancar, junto com o bolo da vovó Tereza, que tem os melhores bolos de Manaus, vai te presentear todas as terças e quintas do mês de novembro com um bolo maravilhoso. E hoje a gente vai premiar você com esse bolo aqui, ó, o nega maluca. Basta você, cliente, Avancar, ligar pro nosso programa e participar da nossa promoção. Liga agora para o número 3307-3950 e participe. Boa sorte! Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Ótima dica, Mariana Rocha. E a gente volta com notícia. A Secretaria de Segurança reformou o policiamento no centro da capital neste fim de ano. Mas muitos clientes que vão às compras ainda reclamam da insegurança em algumas áreas. Todos os dias, milhares de pessoas pegam ônibus no terminal da Matriz. Mas a preocupação de quem passa por aqui é uma só, os assaltos. É que é muito perigoso. A gente não pode andar despercebido, tem que estar todo o tempo vigilante, né? Porque a gente não sabe quem é quem, né? Aí é difícil conviver aqui. Nesta época do ano, a movimentação no centro aumenta. Aí os assaltantes aproveitam para roubar celulares, bolsas e dinheiro. E a população já até sabe como eles costumam agir. Pega tesouro, corta-se a bolsa e já era. Aí leva a bolsa. Aí leva, já era. É difícil. A gente trabalha tanto para ser roubada. Dona Adalgisa trabalha no terminal há mais de 20 anos e ela já presenciou vários assaltos. Eles vão passar com a faca, senão estão batendo carteira, botar bolsinha, viram dinheiro. Mas o medo de ser assaltado não é só no terminal. Nossa equipe andou cerca de 40 minutos pela nova praça da Matriz e não encontrou nenhum policial no local. Seu Aloysio até arriscou expor o celular dele para fazer fotos da praça. Mas ele sabe do perigo. Tem que ter cuidado. Não tem policiamento ainda, né? É de esperar que tenha, né? Porque uma praça dessa tão bonita, tão reformada, esse policiamento torna perigoso. Mas, segundo a polícia militar, a segurança na área central de Manaus já foi reforçada. Então, nós recebemos reforço administrativo para estar aumentando o quantitativo de policiais na rua. Nós temos também aí a novidade agora do ciclo patrulhamento. Nós temos agora duplas, a modalidade do policiamento, né? Com bicicletas. Temos o pessoal da motocicleta, temos o pessoal do Cosme Damião e temos as viaturas de área. Então, no momento no centro, contamos com essa modalidade de policiamento para estar trazendo segurança ao cidadão amazonense. E a indicação para quem for fazer compras nesta época do ano é ter atenção e não andar com objetos de valor. Que bom, né? Que está sendo reforçado o policiamento na área central da cidade. Quem ganha com isso é a população. Mariana Rocha. Olha, gente, hoje a gente tem uma super entrevista. Comportamento e desenvolvimento infantil é o tema do evento que será realizado neste sábado amanhã para falar sobre transtorno mental na infância e na adolescência. Vão estar presentes o secretário estadual de saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, vários pediatras, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais da área também. Quem está conosco, eu chamo agora a doutora Helena Marta. Entra aqui com a gente ao vivo, presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada por participar com a gente. Seja muito bem-vinda. A doutora Helena tem dicas super importantes para as mãezinhas também que estão assistindo a gente aí em casa, né, doutora? Bom dia. Como é que vai ser esse grande evento amanhã? Pois é, esse evento é um evento grande, vai acontecer amanhã, né, no auditório do Conselho Regional de Medicina. E o objetivo dele é alertar os profissionais de saúde que cuidam da criança, as mães, as famílias, né, que é importante a gente monitorar o desenvolvimento adequado da criança, principalmente nos primeiros anos de vida. Com certeza. Com certeza. Olha, gente, eu conversava ali nos bastidores com a doutora Helena Marta e ela dizia que é essencial que haja aí essa ligação, não só entre os médicos, mas também entre as mães, entre os professores. Muitas vezes, né, doutora, a mãezinha fala, ah, ela ainda tem, a criança ainda tem um ano e meio, não está falando nada, ainda tem dois anos, mas tem a sua fase. Não é assim. Tem que observar, né, doutora? É muito importante que ele seja acompanhado por um profissional, né, o pediatra, ele é preparado também para fazer essas avaliações e esse acompanhamento. Então, é normal que a criança, até um ano e meio, ela já fale algumas palavras, né, então, não nada de falar, ah, tem o tempo dele, tem o momento dele. Às vezes, nessa fase, né, do desenvolvimento contínuo do desenvolvimento infantil, ele possa estar apresentando algum transtorno ou alguma dificuldade, né, em determinada fase do desenvolvimento. Então, o profissional, a família, fique bem atento e converse com o profissional, discuta, né, não fique tranquila, né, é importante que a gente fique tranquila, é importante que a gente está aí para acolher e conversar. Doutora, dá umas dicas para as mãezinhas que estão em casa assistindo a gente, o que é que tem que observar nessa fase de um a três anos de idade, quando a criança está também em formação, né, dos neurônios, enfim. Porque essa fase é a fase mais importante do desenvolvimento da pessoa, né, nessa fase os neurônios estão multiplicando, né, a gente chega a falar que com dois anos os neurônios são duas vezes maiores do que o adulto. Então, é uma fase muito importante. Se a criança tem algum transtorno, ele normalmente apresenta no início, né, no primeiro aninho, segundo ano, e é importante que a gente faça a intervenção e que estimule, né, a grande maioria terá um excelente resultado. Muito diferente quando eu deixo para a criança começar a estimular com sete, oito anos, né, ele vai ter muito mais dificuldade em entender e aprender aquele momento. Doutora, agora vamos falar quais são os tipos de transtornos mais comuns, né, como é que a mãe pode observar isso. E mesmo a doença sendo grave, se detectada no começo, como a maior parte das doenças, ela tem cura sim, não é? É, ele melhora bastante, né, alguns curam, né, e a gente vive um momento muito diferente, né, da vida de antigamente, como nós criamos nossos filhos, né, então isso mudou muito também o desenvolvimento. E a gente tem alguns sinais mais comuns, é o transtorno do espectro do autismo, que é uma epidemia mundial, né, os sintomas aparecem nos primeiros anos de vida, e é importante que faça intervenção precoce, né, o excesso de estresse também pode prejudicar a criança, a gente vai falar sobre isso, né, é fundamental, né, que a gente não possa ficar terceirizando nossos filhos, né, que a criança tem o direito de brincar, ele tem o direito de aprender, né, e algumas mães pensam até que as crianças são mini-administradores, né, faltam até colocar a gravata e terno naquela criança de 2, 3 anos, né, aula de inglês, aula de francês, né, natação, né, ele tem que ter o momento de brincar, então é fundamental isso, né, então com estresse pode desencadear outros transtornos, né, dificuldade no aprendizado, que nós vamos falar durante o nosso encontro, né, o medo patológico, né, a hiperatividade, é importante que os profissionais de saúde também entendam o que que é, né, e como faz a intervenção e para onde é que nós temos que encaminhar essa criança com segurança. Com certeza, doutora, vamos reforçar esse convite, então, para amanhã, olha, a gente vai ser o dia inteiro uma troca de experiências impressionante, né, a gente alerta aí para que os pais, como a doutora Helena Marta falou, estejam sempre nos consultórios conversando com os profissionais para que tenham essa orientação de como cuidar dos seus filhos, de como, de repente, notar aí alguma coisa de errado. Vamos reforçar o nosso convite para amanhã, doutora? Vamos sim, Mariana, então, será amanhã 8 horas, né, 8h30 da manhã até as 17 horas, né, é para o pediatra, o psicólogo, o fono, o assistente social, a enfermeira, aquele, enfim, aquele profissional que trabalha com criança, principalmente na primeira infância, os primeiros cinco anos de vida. Então, é só chegar lá, nós estamos lá de braço aberto para receber todos, tá? Muito obrigada. E olha, quem ainda não participa, o telefone está na tela para informações 99142-2700, 99142-2700, liga para lá, que aí você vai ter todas as informações sobre esse evento importantíssimo na nossa cidade. Amanhã, doutora, muito obrigada pela sua participação ao vivo, e amanhã vai ser um grande evento de fato, né? Obrigado, tá, Mariana? E parabéns por nos convidá-los, tá? Muito obrigada, nós é que agradecemos. Onde é que está o Bruno Fonseca, hein? Tô aqui! Tava esperando entrar e aparecer aqui. Eita, tô destruindo tudo já. Olha aqui, ó, se a brigadeirinha, vários brigadeiros, você vai ganhar tudo isso hoje. Você vai ligar para cá, 3307-3950, você não vai dizer alô, você vai dizer se a brigadeirinha, difícil é comer só um, meu amigo! Não é difícil, é mesmo. Mano, e vem cá, Mariana, agora não, depois a gente prova, depois a gente prova. Mas liga para cá, participa do Agora Premiado, porque você vai levar para casa esse brigadeiro delicioso, não é mesmo, Mariana? Você que tem coisa boa agora, hein? Tenho sim, Bruno, tenho coisa ótima. Tenho quadro novo aqui no Agora, na minha casa, agora. Alô, Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, Emerson Santos ao vivo com a gente. Quem será que vai ganhar? Bota ali na tela aí para mim, diretor. Bota o Emerson na tela. Olha só, Emerson, cadê a vizinha que vai ganhar aí? Mostra para a gente, sei lá, que ela está assistindo agora, hein? É isso mesmo, Mari, eu estou aqui na Rua 3, no bairro Cidade das Palhas. É isso mesmo, Cidade das Palhas, porque antes o bairro Alvorada era chamado de Cidade das Palhas. E há 64 anos, aliás, 48 anos, Emerson, 48 anos, esse bairro maravilhoso existe de pessoas super do bem, Pessoas carinhosas, olha, fui recebido maravilhosamente bem aqui pelos vizinhos, Pelas pessoas aqui dessa rua e aqui do bairro do Alvorada. Gente, esse quadro tem um oferecimento do nosso patrocinador, que é a variedade Salmo 91. Existem oito lojas na cidade, ó, Cidade de Deus, no Centro Comercial, Tancredo Neves, São José, Mutirão, Cidade Nova, Manoa, Torquato, Tapajós, São essas lojas da variedade Salmo 91, onde você encontra tudo, gente. Eu falei tudo o que você precisa em um só lugar. Tá precisando de algo pra sua casa, pra sua cozinha, material escolar, vai fazer a festa do seu filho, Tudo isso você encontra na variedade Salmo 91, pra você comprar, ficar feliz da vida, Que o menor preço você encontra lá na variedade Salmo 91. Agora Mari, Bruno, a história é a seguinte, já já eu volto, tem a ceia. Pode bater uma panela e pode me chamar. Tô assistindo que eu vou entrar na hora, na sua casa, é isso mesmo. Eu tô aqui na Rua 3, no Alvorada, nessa rua premiadíssima. E também daqui, você sabe que o José Aldo também saiu do Alvorada, não é? E muitas personalidades também que moram no bairro do Alvorada. Estou na rua e já já vamos conhecer o grande ganhador. Não só um ganhador, como também o vizinho da direita e o vizinho da esquerda, Também vai levar prêmios hoje no programa. Contigo aí Mari, contigo aí Bruno. Já é sucesso, hein? Já é sucesso. Tu viu o efeito do baixinho ali na câmera? O baixinho tá muito gaiato, ele sai comigo, não é assim? Alô, Dona Maria, seu José, seu João da Rua 3, do Alvorada, bate a panela. Amor, Rua 3. Pra você entrar na tua casa. Olha, Rua 3 aí, fica firme porque você pode ganhar prêmio, hein minha gente? E os vizinhos também. Os vizinhos também, olha, são 11 horas e 32 minutinhos. A gente vai pro intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta falando de mais casos de polícia. Viu, Mariada? São as notícias de Parintins com o nosso correspondente Tadeu de Sousa. O destaque é a mulher que teve 90% do corpo queimado, estava internada desde o dia 2 de outubro e infelizmente faleceu. A gente conta esses detalhes daqui a pouquinho, não sai daí. A gente conta esse detalhes daqui a pouco.